Olá, anzas e valentinas! Como estamos? O Grammy aconteceu, né minha filha? Aos trancos e barrancos, finalmente um refresco, né? Uma alienação necessária. Foi tão inspirador que eu resolvi pensar assim, como eu iria para o Grammy? Trouxe essa referência do casaco aberto. Você pode até estar pensando assim, menino, sobe essa blusa. Que que esse menino tá assim, gente? Referências. Harry Styles, Solange usaram essa blusa caída. É aquela coisa, né? Conceito tá ali. Já a execução, aí já são outros 500. 5 euros, 5 euros, AliExpress, AliExpress... Enfim, vamos começar, né? Eu sou o Breno Moreiru, sou o sommelier de crentas gringas de tutupão. E hoje a gente vai comentar os looks que apareceram no Grammy. Assim como os famosos que apareceram cortando esses looks. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru e no Twitter, arroba Breno Moreiru, por quê? Estou sempre perguntando sobre qual vídeo você quer, qual vídeo você não quer. Vamos falar disso? Vamos falar daquilo? Estou também compartilhando memes, todos relacionados à nossa comunidade Moreira. Eu queria começar sendo tolerante. Nesse canal temos tolerância. Vamos falar de homens hétero? Bruno Mars e Anderson Paak. Olha, o Anderson Paak, eu amei a camisa salmão. Me disseram que quando é cor, a gente fala salmão. E quando é o peixe, a gente fala salmão. Gostei do paletó dele, tá? Achei chique. Um tecido chique. Joias. Ele tá de boné ou de boina? Eu não sei, mas achei chique. Coisa de rico e famoso aí, com óculos pra premiação, né? Já o Bruno Mars... Gente... Ele tá numa vibe 70, né? Anos 70, anos 80. Eu não gosto de vermelho. Eu achei bem cafona, Bruno. Eu gosto dos seus looks, amigo. Mas esse aí, pra mim, não rolou, não. Ah, esse eu gostei. O Bad Bunny, ele tem muitas referências, né? Ele tá sempre com esse óculos amarelo, de lente amarela. Eu não entendi direito o que que tá na cabeça dele. Se for um chapéu... Ah, é uma toca. Amei a toca, Bad Bunny. Isso aqui também, ó. É da camisa. Muito chique o Bad Bunny. A florzinha, né? Muito soft boy das trevas. Gostei, Bad Bunny. Eu gosto do povo que, tipo, canta umas músicas... Não muito a ver com os looks, mas que consegue ainda carregar uns looks. Nem igual sertanejo, né? Que nunca consegue carregar nenhum look. Ai! E por falar de rainha... A conversa de rainhas. Beyoncé. Como que pode, né? Nossa! Beyoncé! A bicha tava bonita. A bicha serviu. E o Jay-Z também. Eles estavam de preto. Olha aí a mensagem, né? Olha aí a supremacia. Pode jogar todas as críticas que você tiver contra o look de Beyoncé e tudo mais. Não tem problema. Vai levar aquele bloco gostoso. Que aqui... Acreditamos na supremacia. Nose. Gente, ela estava vestindo Schiaparelli. Schiaparelli? Procura lá no Instagram que eu vou deixar aqui o nome pra você ir lá procurar. Schiaparelli. Schiaparelli. Hora de cadelar. Então vamos lá. A Beyoncé estava... Meu Deus! Essa mulher é bonita demais. Do... Da raiz até a ponta do pé. Essa mulher tava maravilhosa. Uma maquiagem bonita. Um brinco chique. Porque, gente, você pode tentar comparar esse brinco com qualquer coisa. E realmente não é o formato mais... Nossa, que legal. Mas é chique. É uma coisa mais arte, abstrata. O vestido era maravilhoso. Um detalhe que eu amei, além do óculos e da máscara, é a unha dourada na luva. Puts, Beyoncé. A maior detentora de Grammys. Claro que ainda tem muitas desigualdades aí. Eu gostaria de indicar o perfil do Ismael Carvalho, que ele explica bem. Muito melhor que eu. É por isso que eu tô dando espaço pra ele falar. Pós-Grammys, teve esse look da Burberry. Que era um vestido prata, com turbante combinando. E um véuzinho aqui, ó. E um corpete. Uma armação corpete. Nossa, Beyoncé. Serviu, hein, amada? Ai, deixa eu falar do discurso da Beyoncé, que eu chorei. Eu chorei. Ela falando dos filhos. Ai. Não, gente, eu amo a Beyoncé. É isso. Não sei se tava evidente aqui, mas eu amo. Outra que foi na festa também, foi Billie Eilish. Tava de Gucci. Que essas eu também pesquisei. Que saiu lá no meio da pesquisa. Ai, gente, eu não entendi mais o que falar dela. Ah, aquela coisa, né? Billie Eilish tá só mantendo o perfil dela. A Phineas e o Ferb, né? Ó, esse irmão dela, eu achava ele muito legal. Muito gostoso. Mas depois me deu uma preguiça. Eu não sei porquê. Ai, ele foi com essa roupa rosa, né? Ele sempre usa essas roupas assim também. Ah, tá. O BTS. Amei. Amei todo mundo de terninho. Teve um que tava de moletom. Amei a paleta de cores do BTS. Amei a calça. Amei a bota. Gosto de calça lá pra cima do sovaco, igual o que tá de amarelo aqui. Amei. Não tenho o que reclamar do BTS aqui, não. Conteúdo livre de cancelamento para MBTS. Vamos falar de Margarete Barros? Putz. Essa sim serviu. Up, up. Gente, eu assisti essa apresentação. E eu esperava essa apresentação de todo mundo. Mas não esperava da Cardi B. A bicha entregou coreografia. Eu imagino tanto que essa bicha não ensaiou. Cardi, Margarete Barros, você estava maravilhosa. Se você não tá entendendo. Breno, mas por que você chama Margarete Barros? Por que você chama Cardi B de Margarete Barros? Vou deixar o link aqui nos cards pra você assistir outro vídeo. Que é a festa da Colcha. Que é a melhor festa que eu já analisei aqui no canal. Cardi B estava com cabelo maravilhoso. Eu vi no Diogo Paródias e vou usar aqui a referência de Shun. De Cavaleiros do Zodíaco. E a Cardi estava uma grande gostosa no Grammy, né? Putz, gente, ela se apresentou com a Megan. Esse passo da Cardi com a Megan. Amigos, eu preciso realizar esse passo. Vai dar certo? Não sei. Mas precisamos tentar em uma festa. Entendeu? Quando tiver uma festa. Eu gostei do look das duas. Gostei do conceito da apresentação. Gostei da girada que ela deu no pole dance. Mas foi só isso mesmo. Não trouxe muito pra apresentação. Nossa, a bicha tava mudenta demais. Eu senti que ela tava um pouco insegura. E isso é normal. Mas ela entregou, viu? Porque Cardi nos passa autenticidade. O que que eu tô segurando nessa manga? E a Megan, né? Oh, é outra que eu vou cadelar. Ela é a Beyoncé, né? O produto interno bruto do Texas. De Houston. E a Chica? Eu não conhecia ela. Mas passei a conhecer. Por quê? Eu usaria esse look fácil, fácil, fácil. Cores on point. A máscara de babados, eu amei. A bolsinha. Essa bolsa. Gente, eu tô caçando uma bolsa no AliExpress. Assim. Dessas de colocar no ombro, sabe? Vem fazer uma coisa mais burguês. Essa roupa tá tudo. A Chica é happy. A meia corrente. Eu não tenho o que discutir aqui. A bolsa é versátil. Também tem Chloe Hale. Chloe Hale. Eu ainda não sei falar. Ah, eu vou falar. Chloe Hale, Sandy Junior dos Estados Unidos. As bichas também entregaram, né? E elas entregaram o look também de dupla. Por quê? Elas estavam com a estampa igual. A da Hale tá em preta e branca aqui. Mas era a mesma cor da da Chloe. E a Chloe trouxe um plot twist que é o quê? Eu acho que é uma botona de vinil. Entendeu? Não é uma leg. Eu vou falar a bota porque eu acho que vai ser mais chique se ela entregar a bota aqui. As bichas são lindas, né? Já assistiu o clipe delas novo? Assista. Da Baby. Ai, da Baby. Que homão, né? Eu não gostei do look dele, não. E Dolce & Gabbana. Eu não gosto muito de Dolce & Gabbana. Tem uns perrengue aí acontecendo. Falar nisso, você viu que vai soltar o filme da Lady Gaga, né? Da Gucci. Da história da Gucci. Da... Dos crimes lá. Gente, o mundo da moda é cheio das tretas. Eu queria fazer umas coisas mais assim. Eu já falei uma vez, naquele canal que não deve ser nomeado, sobre a filha da Donatella Versace. A menina odeia holofotes. Odeia toda essa atenção da mídia. Não deve ser fácil mesmo. Ela era muito próxima do Diane. Ela herdou a maioria, se não toda a fortuna do Diane. Se não me recordo. Enfim. Se você acha que ia ser legal trazer aqui pro canal, eu não sou historiador de moda, não sou formado em moda, não. Só sou interessado pelo assunto e eu gosto de falar. Então comenta aí se você acha legal. Gente, esse chapéu vermelho com verde é Natal, né? Esse coração também, meio coisa de santo, né? Aqui na gola e aqui no peito. Sei lá da baby. Como você é um gostoso. Eu vou passar esse pano. E a Doja, hein? Doja! A Doja tava com esse vestido. A Doja é exótica, né? Ela é peculiar no gosto dela. Revelador. Eu acho que vou até dar um blur aqui, pois monetização. Cabelo, gostei. Maquiagem, gostei também. A bicha é bonita. Mas essa coisa meio motoqueiro, sensual. E essas penas verdes. E tem um negócio aqui. Ah tá, é pena preta. Ai gente, isso tá muito cafona. Tá uma coisa meio cuca, né? Gente, é a cuca. É a cuca fashionista. Tudo pra... Tipo, um ou outro, né? Eu gosto de moda desconstruída. Aqui é esse que tá vestindo. Só desceu o ombro do casaco. Ah, eu gosto de moda desconstruída. Mas esse não... Não tá... Não, tá feio. Agora a Doa. Meu Deus. A Doa Lipa... Questionei minha sexualidade com a Doa Lipa. Caramba. A Doa Lipa entregou Cher. Entregou Mimi, Mariah Carey. Nas referências do vestido borboleta. Uma coisa versátil. Muito chique. Toda de pedras. O cabelão preto da Cher. Nossa, a Doa Lipa é bonita, né? Tem plástica, sim. Inclusive vai pro próximo vídeo de plásticas. Porque vai ter parte 2. Ó, a tatuagem da Duarda aqui. Eu também vou cadelar. Essa mulher tava bonita demais. A roupa da apresentação dela. Gente, minha amiga Belinha Oliver. Com a qual eu tenho podcast. Junto com a Isadora. 3 amigas de um podcast viajante. Vai lá no Spotify escutar a gente. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela fez uma maquiagem inspirada nesse look da Doa Lipa. Doa Lipa. Mulher. Mulher. Eu amei essa coisa meio boxeador, sabe? Eu acho essas rouponas muito excesso de pano. Muito rico. Uma coisa meio rei, rainha, né? Achei chique. E rosa. O palco inteiro. A apresentação estava impecável. A Doa Lipa tava muito modelo. Muito Victoria's Secret. Essa é tão talentosa. Que além de entregar voz, música, música, música boa. Ela também entrega performance. É o estilo dela, entendeu? É uma coisa mais vibes, mais preguiçosa. Tá caindo. Mais preguiçosa. Mas eu gostei. Paninho passado com sucesso. E as rainha? Eu amo as rainha. Eu amei o cabelo da Esty. A Esty é a irmã mais velha. A Loura, que é a baterista da banda. Elas todas estavam de Prada. Perce. O tecidinho aqui é a mesma coisa. Esse aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas é iridescente. Ele muda de cor. Ele é marrom com fundo verdinho. Por isso que eu comprei. Essa tava bonita demais. É uma coisa meio enfermeira? É. Às vezes é a representatividade que a gente tá precisando. É o protesto de valorização das enfermeiras. Mas eu gostei. Sobre essas roupas com furo. É a glamourização das roupas que a gente tinha quando era pequeno, né? Eu pelo menos tinha. Não tô tomando o seu lugar de fala se você não tinha. Das suas roupas de pequeno. Mas a roupinha eu gostei. E a Esty tava com o mesmo vestido da Dani. E a Gabi tava com um diferente. A Gabriela e a caçula. E tava com um pradão aqui. Mas... Ah! Olha o casaco! Olha eu aqui, Gabi. Olha a gente aqui combinando. Ah, eu amei. Tudo pra mim. Se você não conhece as irmãs Hein, vai lá escutar. Ai, gente. Lá vem o reizinho, né? Harry, que levou um Grammy. Parabéns. Ele estava de Gucci. Se não fosse esse boá verde, eu não ia falar que é Gucci. Porque eu lembro quando eu fui pra Itália... O close, né? Eu fiquei... Não se deixe iludir porque eu fui pra Itália. Fiquei duas horas vendo vitrine dessas grifes. Gucci, Versace, Chanel. Gente, é um espetáculo. Ai! Eu não sei se eu teria vontade de comprar, não. Eu acho as roupas muito chique. Eu acho que serve só pra quem é famoso mesmo. Eu que sou pobre não usaria, não. Mas o menino estilo estava com o terno todo de couro, ao que parece. Espero que seja couro falso. Porque ninguém merece couro de verdade. Nossa! Tem anéis aqui, a pedraria. Debaixo desse paletó, ou que é uma jaqueta. Não sei, não dá pra ver direito aqui. Que era a apresentação dele. O menino estava pelado. E o conceito pelado, ele também continuou... Pelado não, né? Mas pelo menos a gola vezona quase no umbigo ou do Fiuk. Ele também carregou aqui. Os dois looks eram Gucci. Gostei da botinha. Eu acho que era branca. Aqui ficou amarelada. Durante o Grammy, aparecia branca. Brinco. Ah, gente. Essa coisa meio... Meio flamboyant do Harry Styles. O casaquinho aqui estava igual das patricinhas de Beverly Hills, né? Não tem muito o que falar, não. Porque é Gucci. Eles gostam dessas padronagens esquisitas. Mas, gente. Uma coisa que eu queria falar aqui. O Harry tem um peitão, né? Caramba. Ele é meio magrelo assim, mas ele tem um peitão. Não sei se eu ficaria com o Harry Styles, né? O surto. Ah, não é muito o meu tipo, não. Gosto de um homem mais cheinho. O todo de preto, eu gostei. Esse aqui... Colocou no liquidificador o salsicha de Scooby-Doo, com essa calça marrom, boca larga. Eu amo. Mas nem esse aqui. Com esse paletózinho aqui, das patricinhas de Beverly Hills, eu acho que é esse filme mesmo, se eu não estou enganado. E eu, que eu olhei rápido e achei que era a Rihanna. Não parece a Rihanna, mas é a her. A ela. Ela. Você estava bonita, hein, bicha? Estava uma coisa meio anos 70 também. Os anos 70 estão com tudo, né, menina? Eu gosto, acho chique. Um cabelão. Esse vestido meio bata, né? Gente, que mãe nos anos 2000, 2010, que não usou uma bata. Se é que não usa até hoje, né? Ah, o conceito da bata é tudo. E ela colocou uma calça de veludo vinho. Esse veludo molhado. Eu acho tão chique a calça que tampa o sapato. Você não acha chique, não? Se você acha chique, deixa um like. Que se você não acha chique, se inscreve no canal. Estamos batendo quase 100 mil inscritos. 100 mil Enzos e Valentinas. Ai, que orgulho. Gente, há um ano atrás, eu estava começando o canal. Você tem noção que eu vou bater 100 mil em um ano? 100 mil pessoas aglomerando. Essa aglomeração é permitida. Tá voltando aqui na Rã. Eu gostei muito da roupa dela. Engraçado, né? A combinação vinho-prata aqui ficou muito chique. Ai, o óculos. A maquiagem dela. Ai, amei. Her. Subiu no meu conceito. Nunca escutei uma música sua. Se você já escutou, indica uma aí nos comentários. Pra eu começar a escutar ela. Mas depois desse look já me convenceu. Vou escutar suas músicas, viu amiga? E a Jenny Aiko e o Big Chan? O Big Chan já namorou a Ariana Grande, né? A Jenny Aiko. Achei lindo esse vestido. Parece um que a Dua e a Vela de Chernobyl, que a Naldina já usaram. Numa versão mais curta. Jenny Aiko. Bicha, a senhora é bonita, né? Caramba, eu escuto muita música sua, mas não sabia quem era você. Porque eu só coloco lá na playlist que eu tenho do Spotify. E o Big Chan, eu gostei da capa. Uma coisa meio toureiro, meio frio. Ai, que sapato feio dele. O dela não dá pra ver. Mas é o que eu falei, né? O excesso de pano aqui tá um luxo, Jenny. Amei. O Big Chan tá bonito, né? Olha o vestidão dela sozinho. Nossa, Jenny. Entregou. E essa aqui é a Julia Michaels. Eu não conheço, não. Mas parece que ela colocou um filtro de café. Jogou uns filtros de café em cima do vestido. E saiu e falou assim, ai, agora tá chique. Só o preto não ia carregar. Mas eu não conheço ela. Se você conhecer, eu só coloquei aqui pra xoxar mesmo. E a Liso. Eu já gostava muito da Liso antes. Mas depois que ela gritou lá na premiação, que agora eu não vou lembrar. Eu coloquei no vídeo da North. Se você quiser assistir, vou deixar aqui nos cards. Eu amei essa cor desse vestido. Balmain. Ai, que prestígio. Esse vestido verde é a cor do meu iPhone. Sou suspeito pra falar. Nossa, a Liso tava muito bonita. Eu amei essa silhueta. Nunca tinha visto um vestido com essa cauda de sereia curtinho. Achei chique. E o saltinho, gente? A unha dela, branquinha. Que linda. Nossa, tem um unhão rosa na mão, né? E as joias. Dois braceletes de cobra. Eita. É o dinheiro, né? Ah, aí eu fiquei em dúvida, né? Porque depois ela veio com esse vestido rosa no mesmo tecido. Também Balmain. Ai, Liso. As mesmas joias. Que nem precisava trocar. Eu gosto de rosa e prata. Rosa e dourado. Acho tão chique. E ainda colocou o Clips aqui, ó. O Tic Tac 3. Ela tava com o Grylls. Essas ditaduras de brilhantes com os rapperuzas. Tava. Porque ela riu assim. Chique também. Me vejo na obrigação de cadelar, né? Liso. É isso. É assim que funciona aqui. Não gostou? Pode comentar. O bloco é gratuito. Essa aqui é a MAP. Eu não conhecia ela. E aí eu fui pesquisar. E coloquei lá MAP. Saiu mapas. Google Maps em polonês, eu acho. Não sei. Mas não saiu quem era ela. Eu achei tão desprestigiado. Ela é violinista. Posso te contar uma curiosidade? Eu toquei violino por três anos. Eu queria muito ter continuado. Eu toquei três. Lá quando eu tinha uns dez, treze anos. E aí eu tive que parar porque os estudos apertaram. Aí quando eu fui pra Suécia, eu continuei a fazer aula. Aí foi muito bom. Me faziam muito bem. Eu toquei até 007 a trilha. Que eu não vou lembrar agora. Que sempre que eu penso nela, me vem a domição impossível. Mas é. Eu toquei violino. Aí eu parei por causa de estudos. Hoje em dia estou o quê? Largando o mestrado. Mas isso vem num vlog que eu tô pra soltar. É porque eu preciso lavar a alma. Fiquei afastado do YouTube, né? E tal. Eu vou explicar nesse vlog. Mas aí é isso, gente. Voltando a Map. Que roupa feia, bicha. Tirando essa coisa de cobra. A bota é legal. É uma coisa mais Ariana Grande, né? O vestido é legal. Esse brinco não teve nada a ver. A oi dela. Ai, Map. O que eu mais gostei foi o brilho aqui no Baby Hair. De resto, tava bom. Não, amiga. Um trem desconjuntado. É igual quando você faz aquele dia D nas escolas, né? Que o povo vai fantasiado. Aí eu temo que barango. Pega qualquer coisa e vai. Mega. Ô, Mega. Nossa, gente. Isso não é bonita demais. E ela fazendo o discurso lá do lado da Beyoncé. Eu me senti representado. Porque ela é muito fã da Beyoncé. E ela não tinha visto que a Beyoncé tava lá. Ninguém tinha reparado muito, né? Porra, é a mulher. A Beyoncé. A bicha tava de óculos, máscara, né? Também queria demais o povo reconhecer. Mas sei lá. Respirar o mesmo ar que a Beyoncé tá respirando. Por mais que seja um pouco perigoso nos tempos que estamos vivendo. Ainda assim é uma dádiva. E a Meghan estava de Dottie Gabbana. Com esse lação que ela é um presente, né? É um presente pro nosso planeta. Pra essa geração que está vivendo no mesmo planeta que Meghan Fistelian. Uma grande, gostosa, talentosa. Meu Deus, mulher. Muito merecido os Grammy que você ganhou. Nossa Senhora. Olha que sandália chique. O monocromático estava com tudo nas premiações, né? A união, as joias. E o cabelo, né? Ô, gente. Vai lá seguir o cabeleireiro da Meghan Mark. Credo. Vai lá seguir o cabelo da Meghan Fistelian. Ó. Vai lá seguir o cabeleireiro da Meghan Fistelian. Eu estou desconcertado. Porque o homem é bonito demais. Ele chama Kellon Derrick. Nossa. Vai lá pra você entender. Vou deixar uma foto dele aqui. E vocês sabem, né? Fotos falam mais que mil palavras. Os sonhos que eu tenho que ser. Eu amo a atitude. O jeitinho Meghan Fistelian. Linda. Aí, vamos falar de look e de apresentação também. Porque a Meghan Fistelian. Meghan Fistelian. Meu Deus. A mulher estava bonita demais. É uma coisa meio cabaré, né? Com esse macacão de pedras. Não, minha filha. Você pode usar pó de café no corpo que eu vou estar lá aplaudindo. Falar assim. Caramba, que conceito. É isso que eu tenho pra falar. E a Noah Cyrus? Ela também estava de Schiaparelli. Eu sou cadelinha da Schiaparelli. Não conheço muito da Noah Cyrus, não. Eu sei que ela é punk, né? Punk, assim. Rebelde. Uma preguiça, né? Da família Cyrus. Eu gostava muito da Miley Cyrus. Como Hannah Montana. Eu gosto das músicas dela. Acho que ela tem um swing simpatia ali. Mas sei lá. Eu acho ela meio canseira. Sabe aquela pessoa que tem energia pesada? Que pesa o ambiente? Eu acho isso da Miley. Como artista, né? Nunca estive no mesmo ambiente com ela. Se você ainda não percebeu. E a Taylor Swift? Um cabelo de camponesa. Nem falei da Noah direito, né? Ai, gente. Estava muito bonito. Esse aparelho dela. Eu amo esse branco. Que não é branco. É um branco quente. Agora, adoro quando as pessoas falam assim. Ai, essa cor quente. Temperatura das cores, né? Desfregando aqui o meu diploma de design. Ai, voltando a Taylor Swift. Uma vibes camponesa, né? Esse cabelinho de camponesa. Daquela que vai tirar o leite de manhã da vaca. No meio do campo. Da fazenda. Eu tinha visto ela só sentado, né? A única vez que eu prestei atenção foi quando ela tava aplaudindo a Beyoncé. Sei lá, eu achei o comprimento estranho. O vestido é muito armado, né? Tem muita textura. E aí, não sei. Essa saia não tá legal, não. A parte de cima até tá. Gosto dessa manga meio... Como que fala? Ah, essa manguinha que cresce assim. Que tem uns babados. Acho legal. Esse sapato é bem da Elmo, né? Tem Elmo na sua cidade? Em BH tinha muita Elmo. Eu nem sei se tem hoje em dia Elmo. Tem, a Elmo mudou. Mas antes era uma letra mó estranha. Eu gostava de ir na Elmo porque ela vendia todos os tênis que eu queria. Ceninha, Pokémon... Mas eu nunca consegui achar uma no meu tamanho. Porque mesmo sendo muito jovem, tipo, seis, sete anos, meu pé já era muito grande. Eu lembro, eu tenho esse trauma da infância. Mas enfim, né? Era pra falar da Taylor Swift. Mas vamos pro próximo. Ô, gente! Acabou! Poxa! Eu não esperava que a premiação desse ano ia entregar tanto. E entregou, viu? Com certeza vai faltar uma celebridade da qual eu não falei aqui no vídeo. Então, por favor, comente. Faço tudo de muita boa vontade. Mas entregar do jeitinho que tá na sua cabeça, eu não vou. Porque aí pedi demais de mim. Mas eu gostei. O Grammy entregou. Foi muito bom a Beyoncé. Muito bom ouvir a Beyoncé falar. Que a bicha é muda. Nem precisa falar, né? Minha roupa tá caindo. Eu amei esse Grammy. Pra mim, foi 10x10 a premiação. De todos os looks, meus favoritos. Beyoncé, Megan, Liso, Harry. Me conta quais foram os seus favoritos. Amei fazer esse vídeo. Ai, tava tão gostoso. Por mim, eu continuava falando. Três horas aqui de look. Mas não tinha um look suficiente. E o da Dua Lipa também tava perfeito. Um beijo. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreru. E no Twitter, arroba Breno Moreru. Que eu vou tirar esse casaco que já tá mexendo o saco. Ele é tão bonito, ó. E um beijo. Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti